Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o EnderDragon malucão, junto com The Fire Sky Dragon! Fala galera, Fire Sky Dragon aqui, estou trazendo um barco de vídeo. Problema, você larga de fresco. Como? Fala galera, aqui é o Player 1. E fala galera, aqui é o Player 2. E hoje a gente vai fazer um mapa de Skaboz. E vamos começar? Vamos! 1,2,3 vai! 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 Vou guardar! Ó gente tem baú ali embaixo dos aqui. Opa! 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 Já fui espada de diamante, e o pintural de diamante. Ó filho, ó filho, ó filho. É doido, ó tio. É doido tio. É louco tio! Já com tanta espadona aqui, a espada de diamante. Ô! Ô, cê é louco tio, cê é louco. Uma delícia aqui, você não gosta de ver. Eu não tenho peitoral de diamante, eu tenho de ferro, que miserável, velho. Esse cara tá sacaneando com a minha cara, velho. Esse cara sacaneando, velho. O cara sacaneando, velho. Esse cara me robô, ladrão, velho. Pega aqui, ó. Meu filho de espada de diamante, velho. Eu tô pegando aqui meio que a flecha. Capacete. O que é que tem aqui embaixo? Opa! Que isso aqui embaixo? Que isso? A minha, mamãe? Por que que tem bote, né? Diamante? Porque eu acho que eu já estou no meio, né, tio? Já paga o bote, né? Porque eu já estou no meio. Tchau, né, tio? Já tchau, né? Já morre aí, né? Cadê aquele meu picarete? Meu picarote? Já morre, né? Cadê? Ah, peraí. Tá se achando? Ah, seu safado. Tio, oxe. Aqui, ó. Tô full iron, velho. Como que vai? Ou! 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 Já perde aí, né? Já perde, né? Já perde aí. Ah, não dá pra me encantar. Você comigo. Ou eu falei o que? Não dá pra me encantar o que? Nada, viu gente, nada. Eu estou no PVP. Oi, 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 oi. Calma, não vai jogar as bolinhas agora não, né, velho? Vou, vou, agora. Não passei. Ah, esqueci, esqueci. O Rio? Oi. Jimmy. Jimmy, Rami. Jimmy. Ah! Pera o time meio rápido, velho. O que eu tô fazendo no time? Rápido. O time o quê? A gente não tá fazendo nada. Nada, cadê? Nada, nada. O que? Tá fazendo uma puxa ali. É você, Rio? É. Rápido. Já vou caçar o cara aqui. O que é que tá fazendo uma puxa aí? Não sou eu. O que é que você tem que acertar aí, mano? Eu invadi uma ilha aqui. O máximo. Invadi uma ilha aqui. O que é o máximo? Oh, ninguém. Oh, o que tá me jogando puxa aí, você é louco? Sou eu. Você é louco, velho? Oh, velho, peraí. Que louco, tio. Tô só pegando... Oh, lá, velho. O cara tá fudinho, velho. O cara tá fudinho, velho. O cara tá fudinho, mano. Eu vou até pegar os baús aqui pra ninguém pegar. Tô aparecendo na chute aqui. Já tomo o bote. Já apago o bote. Eita. Oh, meu Deus do céu. É meu dia de sorte. Toma, toma. Toma seus lixos. Toma, lixo. 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 Vai tirar o dedo, né? Vai tirar o dedo, né? Toma, lixo. Toma, não me esqueci. Lixo. Lixo. Já tomou. Já perdeu o peitoral de Dima aí, né? Já perdeu o peitoral de Dima encantado, né? Né? E aí? Eu. Minha madeira tá acabando. Deixa eu ver se tem mais pedra aqui. Ai, merda. Ai, merda. Merda. Então, vou... Uh! Uh! Vai tentar que eu ganhei. Maçã dourada. Oh, oh, oh. Dragon, dragon. Faz uma... Me ajuda aqui a fazer... Termina a ponte aqui, meu. Termina a ponte aqui. Aqui. Eu vou até colocar lava aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Não, minha madeira tá acabando. Que delícia, véi. Delícia. Que delícia, cara. Delícia. Vai. Não sei se vocês pudessem. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, Bruno. Me ajuda aqui, merda. Não dá, véi. Eu tô pegando os níveis aqui, do véi. Faz uma ponte pra mim. Não dá. Vem rápido, véi. Rápido. Eu tô precisando de uma ponte. Minha madeira acabou aqui. Eu também. Você é esse aqui? Eu tô aqui até agora minerando, véi. Minha merda. Hey, chat. Toma, massa. Ô, gente, né? Não, não acredito. Eu tô fazendo a ponte e o cara... Foi mal. Não foi assim, não foi mal, Júlio. Foi mal. Foi mal. Não foi assim, não. Vem cá, galera. O que foi que eu acertei e caiu da ponte? Ah, eu não perdi meus itens. Vem. Não, eu tô atingindo. Vocês já perderam, tio. Eu não perdi meus itens. Eu sei. Ai. Vem, galera. Vem, galera. Vem, galera. Olha, faz isso. Vem, galera. Vem, tá bom. Vem, tá bom. Vem, tá bom. Vem, tá bom. Vem, galera. Vem, tá bom. Agora a gente vai ter que esperar eles terminarem aí, né? Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai comigo. Cadê? Ah, o cara tá com arco cantado, velho. Não é? Tio gato. Não pode ir. Vai morrer um jogo aqui, cara. Vem, cara. Vem, perdoe isso aqui. Não consigo construir... Olha o arsenal. Olha o arsenal. Olha o arsenal de armadura. Não consigo construir uma ponte. Eu não tenho material. De repente você vai cortar a madeira. Eu não posso nem falar. Subo também. Caramba, eu tô aqui que é tipo que eu tô concentrado, rapaz. Eu vou invadir o jogo. Caramba, é uma bancada de trabalho, mano. Agora. Eu vou invadir o jogo aqui. Agora, sabe? Que eu faço massa dourada, né? Galera, eu volto com o vídeo, certo? Eu ganhei o Scar Roys. Eu ganhei tu. Ah, não. Quem é você? Eu sou o Fire Sky The Dragon. E eu ganhei o Scar Roys. Não, não quero nem saber. Tchau, galera. Vai reter isso aí o vídeo. Oi, Scar Roys. Oi, Scar Roys. Eu ganhei tu da lula. Então, galera. Esse foi o nosso vídeo de Scar Roys. Quem é vencedor? Claro. Fire Sky The Dragon. Ah, isso aí foi cagada. Ai, dá como um vídeo. Não, não sei que coisa. Pô, porque eu não sei fazer isso.